Mantenha o que eu disse ontem. Eu não preciso de uma arma para resolver esse assunto. Eu também não. Prefiro matar você com as minhas próprias mãos. Acredite ou não, eu te devo desculpas. Um pedido de desculpas não é o suficiente. Então eu acho que você vai ter que me matar. Um pedido de desculpas não é o suficiente. 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 Alessandro Almonte está preso pelo assassinato de José Luiz Álvares. Vamos para trás. Solta a arma! Para trás! Andando! Saia daqui, senhora! Saia daqui! Saia daqui, senhora! roupa pra você. O Victor já conseguiu um advogado. Ele não vai demorar pra chegar. Você vai sair daqui, eu prometo. Graças a Deus, quem morreu foi o outro. Não sabe como estou feliz porque você matou ele. Maria, cala essa boca. Não diga bobagens. Ele é cruel. Vingativo. O José Luiz salvou a vida dele mais de uma vez e nem sequer isso importou pra ele. Mas fiquem sabendo que o meu filho nunca vai ter o nome dele. Filha. É melhor mesmo que o meu filho não tenha o nome do pai. Porque eu não quero que tenha o nome dele. Não adianta, tia. Eu já decidi. O que aconteceu, doutor? Já extraímos a bala. Então quer dizer que ele vai se recuperar e ele vai se salvar? A vida do tenente está nas mãos de Deus. Eu posso ver ele agora? Sim, claro. Ah, então tá. Vamos. Eu já volto, gente. Eu já volto. Ele morreu? Não. O médico retirou a bala. Que bom. Tudo bem, dona Rosário? O que a senhora faz aqui? Estou acompanhando a dona Monserrat. Ela está lá dentro. José Luiz. José Luiz, você vai ficar bem. Não se mexa, tá? Descansa. Olha, eu acho que a gente deveria avisar a Angélica. Eu vou ligar pra Angélica agora, tá? Tá. Não, Esmeralda. Eu acho que tenho que explicar pra ela tudo o que está acontecendo. Alessandro, eu estava no hospital. O que aconteceu? Bom, eles retiraram uma bala que acertou as costelas. E aí? Ele está vivo. E o que o médico falou? Ele vai se salvar? Ah, ele perdeu muito sangue. Parece que a bala perfurou o pulmão. E eu não vou mentir, Alessandro. O estado dele é muito delicado. Você não está arrependido? Alessandro, eu sei que isso não vem ao caso, mas... O que você faria se estivesse no lugar daquele homem? Eu não sei. Você não teria seguido o amor da sua vida até o fim do mundo? Não teria feito o impossível pra recuperar a mulher que você ama? Talvez. Então? Então o quê? A Monserrat se casou comigo, ela é minha mulher. E eu nem sequer sabia da existência desse sujeito. Eu sei. Ele não pode me culpar de nada. Eu juro que, se eu soubesse que ela estava apaixonada por outro homem, eu não teria me casado. E o que pretende fazer? Nada. pagar pelo crime que eu cometi. O Macario me falou que você contratou um advogado, mas eu não preciso. Mas por quê? Eu não quero que ninguém mova um dedo pra me tirar daqui. Mas e a história da criança continua de pé? Não vai voltar atrás. Você mesmo disse que essa criança não tem culpa, que é o seu filho. Isso nós ainda não sabemos. Por favor, Alessandro, não deixe essa criança crescer com o mesmo rancor que você sente pelo seu pai. Eu preciso que me faça um favor, Victor. Eu quero que seja feito um teste de paternidade o mais rápido possível. Está bem. Ai, meu Deus, eu não quero que ele morra. Seria uma injustiça horrível. Deus não vai permitir, senhora. E agora o que você vai fazer, Rosário? Quando você vai dizer pro Alessandro a verdade? Você tem que contar tudo, Rosário. A Monserrat tem razão. Além do mais, a senhora não pode continuar em nossa casa como empregada, Rosário. O seu lugar é ao lado do seu filho. Ele vai pra cadeia. Não. O meu filho vai passar o mesmo inferno que eu passei. Não, 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 não. Fica tranquila, Rosário. Fica tranquila, por favor. Se o José Luiz sobreviver, a situação do Alessandro não vai ficar tão complicada. É verdade? É. É. E a senhora vai procurar o meu filho? Não. E se ele pedir perdão? Ai, dá pra ver que você não conhece mesmo o seu filho. O Alessandro nunca vai me pedir perdão. E se ele pedisse? Ai, não. Não adianta falar de uma coisa que não vai acontecer. Eu tenho que ir agora. Eu vou procurar a Angélica e contar tudo o que aconteceu com José Luiz. Você vem comigo, tia? Eu prefiro voltar pra casa, querida. O menino já ficou muito tempo sozinho. E pra ser franca, eu não confio muito na sua mãe pra cuidar dele. Você tem toda a razão. É. Então, vamos? Vamos.